O Partido Socialista visita o Conselho de Santana com o objetivo de se inteirar daqueles que são os problemas das populações do Conselho. Há um problema que, a nosso entendimento, que só pode ser resolvido com um impulso bastante forte por parte de quem governa a região autónoma da Madeira e que tem a ver com a recessão demográfica que atinge o Conselho de Santana, que foi o Conselho que perdeu mais população nos últimos 10 anos, de 2001 a 2011, os dados dizem que Santana perdeu 12,4% da sua população, São Vicente perdeu cerca de 8% e Porto Neste também perdeu cerca de 8%. Portanto, a Costa Norte tem um problema que tem a ver com a saída das pessoas, quer para o Fonchal, quer para as terras da imigração. E só o Governo Regional é que tem a responsabilidade de construir e de dar o exemplo de forma a que se altere a situação destes três Conselhos. O Partido Socialista irá propor para as eleições regionais do próximo ano a descentralização de serviços do Governo para estes Conselhos, nomeadamente uma Secretaria Regional para a Costa Norte e direções regionais. por forma a que isso permita fixar pessoas nos Conselhos. Essa transferência, quer de Secretarias, quer de direções regionais, no início virá o Secretário Regional e os Diretores Regionais, as pessoas de confiança política, que normalmente são nomeadas na altura em que é constituído o Governo, e funcionários públicos que, sendo da Costa Norte, vivem hoje no Fonchal por via de trabalharem lá e que mostrem interesse em se deslocar para as suas terras de origem. Muitas pessoas dizem que isto já vem tarde e esta medida devia ter sido tomada há 20 ou 30 anos. O que eu digo é que é melhor tomar agora, porque senão daqui a 20 ou 30 anos estamos a dizer o mesmo, porque não podemos deixar Conselhos como o Conselho de Santana, que já teve mais de 20 mil habitantes e que hoje está reduzido a pouco mais de 7 mil habitantes. E, portanto, nós não podemos permitir ou ficar de mãos, digamos, sem tomar qualquer iniciativa e permitir que a Costa Norte vá-se afundando, quer no envelhecimento populacional, como é o caso de Santana, que é o Conselho com população mais envelhecida, quer na imigração e que depois fiquem numa situação de terem pouca população. E, por outro lado, nós sabemos que o facto de termos uma macrocefalia do Fonchal tem levado ao crescimento do Fonchal até quase à montanha e com um desenvolvimento mais harmonioso, quer da Costa Norte, quer da Zona Oeste, permitirá que o Fonchal não receba essa carga populacional, porque a tendência tem sido esta. Ao longo destes últimos 30 anos é a saída de pessoas das zonas rurais para o Fonchal. E é necessário colocar um tampão a isso. Mas isso teve a ver com o facto de este governo regional, que já está desde sempre e desde a implantação da democracia, ter tido uma política de sediar no Fonchal todos os serviços públicos. E, naturalmente, que isso leva à macrocefalia do Fonchal e termos ali mais de 50% da população. Nos Açores, a Assembleia Regional está numa ilha, o Governo Regional está noutra ilha. Há diversos departamentos do Governo por diferentes ilhas e permitiu que os Açores não tenham este problema que nós temos aqui na Madeira, que é a desertificação de um lado e, por outro, o excesso de população e com os problemas que isso acarreta. E, portanto, é pretensão do Partido Socialista, ganhando as eleições de 2015, implementar na Costa Norte uma secretaria regional e algumas direções regionais, nos moldes que já referi, para travar o abandono da Costa Norte da Ilha da Madeira. Qual a área de governação que acha que poderia, digamos, sair do centro do Fonchal? Santana é um dos concelhos e a Costa Norte são os concelhos que têm uma vertente mais agrícola. E, portanto, entendo que na faixa norte devia estar a Secretaria Regional dos Recortos Naturais, que tem a agricultura e as pescas e as florestas. E, para mais, o Conselho de Santana, 41% da sua população, dedica-se ao setor primário. É o concelho onde temos mais agricultores. E tinha toda a razão de sair na Costa Norte, estar a Secretaria Regional. E, para que não existam equívocos por parte de pessoas que pensam que têm que se deslocar a todos a Santana, hoje há formas de meter os processos, quer através da internet, quer através da loja do cidadão e dos departamentos que existem no Fonchal e nas diferentes concelhos da região. Isso não trará constrangimento aos outros agricultores do resto da ilha.